De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar Mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus Sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar Mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim O que 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 quer guardar o mundo em mim